E é aqui que tá o meu pé de buche, vindo pra cima da laje, do telhado, assim como a Bouganville, ó, tomou conta da cobertura que ela faz ali embaixo na churrasqueira. Ai, tá vendo? Olha que linda. Toda linda, toda florida, tomou conta do telhado, da laje, uma maravilha. É ótimo que refresca. Então, vamos ver se tem buchinha? Ah, já vi aqui, ó. Fiquetita linda, gente. Tem mais, tem flor, tem mais buchinhas aqui. Essa aqui ficou engraçada, ó. Muito engraçada. Vamos ver se tem mais. Ah, tem outra aqui. Uma beleza, aqui tá saindo mais flor. Ontem, mais uma cuticute aqui. Essa aqui a flor ainda vai abrir, se ela for polinizada, tudo bem, senão ela cai. E essa aqui é a que tá grandona, mais uma grandona, esperando secar. Já tem uma outra seca lá que eu colhi, de cima do telhado, e agora tem mais essa, que já passou do ponto de cozinhar. Aí eu vou esperar secar. Uma beleza, né, gente? Olha. Ai, é muito lindo. Achei mais buchinhas, olha. Nossa, tem um monte, gente. Daqui a umas duas semanas eu volto aqui pra ver o tamanho que elas vão estar e, de repente, pegar pra fazer refogadinha, viu? Lindas, né? Que ciclobeijos! Olha. A CIDADE NO BRASIL